e vamos lá em Thunderbolts trailer de Thunderbolts novo filme da Marvel e vamos lá vou baixar a música aqui que eu não quero né zoada que tem a música lá do né do da luta eu não vi não viu do Pixies é uma versão na versão dele né vamos lá em solto play já começa com música já já tá dando spoiler do trailer aí rapaz cara aí Helena é uma personagem perdida no MCU né chegou para substituir a Viúva Negra não queriam pagar mais o cachê da Scarlett Johansson trouxeram a a Viúvinha para substituir a Florence Pilgrim só que a Marvel não contava que a carreira dela ia explodir também né ou seja o salário dela não tá barato aí né E aí não deram nada né para ela fazer então aí agora deram uma série de Natal participou do Gavião Arqueiro Rogério é sério que a gente tinha visto já né não sei se tinha vazado lá da Comicon é tinha um pedaço de um pedaço mas ele tá um pouquinho diferente né Olha o David Harbour aí enquanto ele tava estudando lá o o o script de Estranjetins ele filmou isso aí ó era um corte aqui né um corte para acelerar ó ó oi pai ó cortezão assim do nada esse filme vai dar bom muito despretencioso é eu acho que se ele apostar nisso em ser muito despretencioso mas dá bom mas eu vou ouvir o Sebastião falando aí não bota em fé no nosso filme vai ser maravilhoso viu David Harbour falando também calma calma gente né calma é isso hein quem tá falando isso é a Helena ou é a Florence Pio com sua personagem ela tá ela tá aparecendo a Jennifer Lawrence quando ela fazia lá o lado da vida né lá que ela ela falava as coisas meio da classe é bem-vindo Danilo vamos lá ó e aí se sente realizado na Marvel o meu filme saiu no streaming e até agora tá esperando esse daqui sair é achei que ia aparecer um pouco mais olha logo da Marvel subindo que tem um elevador cara eu gosto da Florence Pio eu também gosto eu acho ela uma excelente atriz ela tem carisma ela tem uma voz boa com uma voz diferente né ela tem uma uma imponência para falar tem uma imponência e tudo eu eu gosto da atriz com o João Silas a diferença da ADC para a Marvel é ter um presidente quando sabe que pode corrigir as coisas agora agora tô passando o pano por Kevin Feige aí né cara demorou quatro anos quando quando que saiu o ultimato ultimato 2019 né 2019 cinco anos para resolverem lançar um filme só no ano de zoeira e aí a galera já começa a falar que a ele que ele corrigiu as coisas corrigiu cinco anos cara outra a série da da bruxa lá tem dois episódios só e não é também meu Deus que coisa mais maravilhosa do mundo é uma série legal elogiando nem vindo estava elogiando já tá falando é uma série aqui também é que eu tô falando o seguinte não não dá para dizer que é a melhor coisa do mundo o pinguim pelo contrário tu assiste o primeiro episódio fala caralho isso é uma série da HBO é porque é outro padrão né compadre um padrão muito diferença muito padrão rapaz não é pasteurizado não rapaz primeiro que começa já e aí você fala opa descer estúdios e é uma descer tudo só aparece no final final sei lá porque nem é uma série da descer estúdios né tipo ela é ela ela faz parte da descer estúdios porque tudo que sair da descer daqui para frente vai fazer parte da descer estúdios né eu acho que eu pera aí cara gente vocês estão muito emocionados com um trailer é vamos ver estranha que por enquanto não o pessoal tá emocionado porque eu não sei eu o fã da Marvel assim ou ou ele ai tem coisa demais é não sei o que ou ai tem coisa de menos não existe meu termo né enfim vamos lá esse daqui é outro esse aí esse aí então meu amigo esse aí tá perdido desde Capitão América 2 ele não tem o que fazer porque porque lá no ultimato lá no no Guerra Secreta ele ele ficou cortando lenha aliás desculpa é não é desde o Guerra Civil né o Guerra Civil é importante depois Guerra Civil ele ele ficou lá cortando madeira aí quando ele aparece no 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 Guerra Infinita ele ele desaparece ele vira poeira depois ele volta de ser mal ver o que que ele fez só o braço no chão aí depois ele tem uma série com o nome dele que ele mal aparece que tipo ele não tem importância nenhuma ele ele resolve os dilemas que você meio que o hora né é que eu não matei um monte de gente vou me resolver com as pessoas é eu vou me resolver falando é o my name is you cara do do cinema de herói que o cara tem que ficar pedindo desculpa por favor né mas tá aí né mas ele é um anti-herói né ele é um anti-herói o ele é aparentemente aí ele tá no que tá sendo julgado pelas cagadas que ele fez provável e esse daqui é o Capitão América fake lá do ah é o Capitão esse é o Capitão não reconheci ele de barba mano e aí ele vem na notícia a queda do herói uma forma de deixar as cenas violentas Rogério é você coloca no escuro aí ninguém tá vendo nada você não vê sangue não vê nada quebrando olha só uma ela dá um tiro ó ninguém viu e viu não tem aquele não tem aqueles guichinho do do John Wick né é não tem eles guichinho atrás assim que a cena é boa a cena é boa a cena é boa ah não eu vou tirar uma musiquinha aqui né porque eu não quero né vamos levar a strike desse bicho não é o Pixis ó o Capitão América fake aí barburu né de barbinha e a roupa dele tava mais curta também o bom que ela ela consegue pois não Erika de coração olha eu gostei do trailer eu eu posso falar uma coisa eu tô entendendo porque que as pessoas gostaram tá é a música é real é o único motivo é real é real é é uma música tipo é uma cara cara é uma música que todo mundo conhece é uma música que pega todo mundo é a música do sabe a versão tá boa apesar de a gente não poder escutar aqui mas pelo que eu tô escutando de pedacinho ela tá boa então tá dando o andamento eu tô entendendo que as pessoas estão gostando porque tipo por enquanto não aconteceu nada mas vamos lá ele só sabe dar tiro para frente ele não sabe atirar nas pernas dela não é não ele tem um negócio aqui que ela tira e ela ela consegue tipo assim ela não tá nem olhando e ela se pensa ela vai subir e descendo porque ela sabe onde é que o cara tá tirando aí ó em cima embaixo embaixo para o lado deixa eu aumentar aqui um pouquinho que a gente vai ficar mesmo cara simplesmente a vilã lá do do eu gosto dela tá assim eu sei que vocês não gostam do filme tá eu gosto dela acho que ela tem um um poder muito foda cara é muito maneiro mesmo se ela consegue conseguir controlar esse troço porra ó é intangível é foda mano a reunião mais aleatória do mundo aqui é todo mundo querendo se matar a creme cadê a Waller a Waller chamou eles aí Amanda Waller e aparentemente esse cara tem cinco dedos tá porque eu não posso ele tá com seis a gente mostra esse poste aí por cento Bob Ninguém por you you're all sent todo mundo aqui tá fazendo bad things Shadow Ops robbing government labs contra kills yeah so so someone wants has gone é rapaz o que isso é jogos mortais é eles vão vai ser um escape room imagina esse é a pote do filme aí eu tô aqui ó eu estou juntos aí vou ter que escapar achar uma pista E aí essa daí quem é essa daí da série né aparecendo na série filme no filme da viva negra ali Quem é essa Raimundona aí? Eu não lembro dela, mano. Ah, é... Não, não é... Ah, é aquela soldada lá que, tipo, imita o... É o Zangado. É o Zangado, mano. O Zangado que fala no Jack é o lacração. Ai, ai, ai. Mano, esse... Não sei quem é. Não é o treinador lá? Não tinha um que imitava? É, o treinador. É. É o treinador, né? Algo é curio-elenco, né? Curio-elenco, é. Ela que faz a... É diferente a roupa, hein? É. Era mais robótico. Mano, a música é boa, pô. Será que é a música? A Valentina. Olha ela aí, ó. Amanda Waller. É a Nick Fury do mal. É ela que faz a recrutamento. Ela apareceu em diversos filmes da Mave e séries, né? Na cena pós-crédito, né? O pessoal não entendeu muito e tudo o que ela tava querendo fazer, mas aparentemente era pra isso daí, né? Pro Thunderbolts, né? Vamos lá. Sebastião tá ali. Tá meio pistola, muita cena de ação. Esse Bob aí, ele vai fazer o Sentinela, que é outro personagem aí do... Né? Dos Thunderbolts. Quem é o Sentinela? O Sentinela. Aparentemente que é isso. Ele não leva tiro, não. Deu um monte de tiro aqui, ó. Ele aguenta esses tiros todos aí. Se o Siqueira tivesse aqui, ele falava quem é o Sentinela. Mas ele não tá. Caraca, o Capitão América pistola, hein? É, ele deu uma cortada, né? Na barba, né? Foi. Ah, não. Tá de barba ainda? Não, acho que ele deu uma cortada. Não, tirou, tirou. Deu uma paradinha. Não, ele tirou. Ficou ralinho, né? Ficou ralinho. Antes ele tava barburu, né? Caraca. Imagina a força. Da desgraça desse braço, né? Você conseguir fazer isso com o carro. É isso. Então, é... A equipe claramente são os Dark Avengers dos quadrinhos. Eu que sou fã, fiquei feliz, pacas. É o... É o... Os quadrinhos suicídios da Marvel aí, né? É, cara. Não entendo isso como coisa negativa, tá? Exatamente, são vilões. Os vilões que são recrutados pra fazer... Porque tem gente pior do que eles. É basicamente isso, sabe? Não tem nada... De depreciativo nisso. Principalmente se considerar o esquadrão suicídio do James Gunn, né? Que é um filme bem legal, inclusive. E nada mais. Olha o time aí. Sim, mas... Sabe uma coisa? Hum? Ah, que aí... Vamos lá. O esquadrão suicida, pra ele funcionar, ele tem uma personagem que é importantíssima. Que é a Arlequina. Ela é a força motriz do negócio. É o que torna tudo leve e perigoso ao mesmo tempo. Tanto no filme ruim, quanto no filme bom. É... Quem é a Arlequina aí? Nessa equipe? Eu acho... Eu acho... Que... Esse personagem, ou essa personagem, tá aqui. Só não tá aparecendo. Por quê? O nome do filme é Thunderbolts, com um asterisco. Existe algum personagem secreto que não apareceu ainda aqui. Ele vai aparecer, provavelmente, no filme. Ou eles vão revelar no trailer. Ó, Thunderbolts, ó. Pium! Asterisco. Rogério, esse asterisco, ele não é de graça. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Esse asterisco, ele não é de graça. Existe uma razão. Porque, assim, é Thunderbolts mais alguém. Tem que ter mais alguém ali. Então, pode ser que tenha algum vilão. Lucas, a Florence Pilk, ela não... A personagem dela não é a Arlequina. É isso que eu tô falando. É muito séria, muito... Entende? E pra isso funcionar, tem que ter um senso de humor. Sabe? A Arlequina mal aparece no 2. Que loucura é essa, gente? Tem uma cena inteira dela lá no... Ela tá presa. Pelo amor de Deus. Ela aparece metade do filme, gente. Ela tá toda hora lá com o Shark lá, com o Tubarão. Ela tá lá no... Ela tá no começo... Não, com o Shark ela não aparece, mas... Na parte final. Na parte final, depois ela se encontra com... Ela tá fazendo uma piadinha com ele. No começo, tem... É ela. Na... Tem... Cara, aí depois a história se divide em dois pra ter ela e os outros caras. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Ela aparece metade do filme, porra. E aqui eu não tô vendo esse personagem. Porque ninguém... Cara, é sério. Esse cara vai ser o engraçado? Ele tá mais pra Drax do que pra Arlequina. Sabe qual é? Sabe o que é curioso? É que... A Marvel costuma fazer muito isso, né? E ela cria os vilões. Pois, João Carol. O Zemo combina perfeitamente com a equipe e o Sutanazagakis, o Regulque. Caraca. Eu acho que o Zemo... Imagina o Zemo aí. Mas peraí, esse acerisco não pode ser o Zemo, né? Pelo amor de Deus. Não pode. O Zemo Baladinha? Lembra o Zemo Baladinha? É, o Zemo Baladinha. Não é, né? Ele até pode estar aí. Mas esse acerisco não é o Zemo, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Será que não é o Zemo? É alguém... Tem que ser alguém grande. Tem que ser uma coisa grande. Tipo, é que nem aquela série do Senhor dos Anéis. Se aquele velho lá não for o Ganda, foi pelo amor de Deus, né? Você tá botando acerisco aí porque você tá... Mais dois mil e cinco nos cinemas. Gostei do trailer. Eu achei o trailer legal. Me empolgou em absolutamente... Eu não... É assim, eu não... Eu não fico empolgado. Não tô empolgado com o filme. Não tô... Ai, meu Deus, esse filme vai ser... Ah... Mas eu tô curioso. No mínimo curioso. Mas eu acho que não vai ser esse estouro, não, hein? Então... Será? O Bucky é esse negócio, né? Provavelmente o Bucky, ele tá trabalhando com outros, né? Porque ele só se junta em um determinado momento com essa galera. Ah, é. Com certeza. E aí depois é assim. O que é que a Marvel faz de melhor? Cria um vilão e depois faz a gente querer gostar desse vilão. Faz a gente querer... É... Ficar do lado deles e tudo mais. Porque não tem vilão 100% ruim na Marvel, né? Se os caras não morrem, se os caras continuam aí... Pois não, Gustavo? Vão trocar o título no final do filme para Vingadores Secretos. Meu Deus do céu, mano. Tomara que não. Não, pelo amor de Deus. Tomara que não. Bom, agora a gente tá esperando pingar o... Cadê o Pix? A gente fez aí, hein? Ó. Ó, fizeram a promessa, hein? Cadê? O... Você não vê? O Ryan Reynolds... O Ryan Reynolds, será que ele aparece aí? Imagina o Deadpool junto com essa galera. Então, é isso que eu tava pensando. O Deadpool... E aí fica calhão. Seria a Arlequina tranquilamente desse filme, entendeu? É. Mas, teria dado tempo dele fazer esse filme? Eu acho que não, porque ele tava fazendo outro. Entende? É... Mas se tivesse o Deadpool nesse filme, aí, mano, ia ser... É, estouro de bilheteria. Estouro. Ia ser um estouro. Porque ele... Aí ele combinaria muito. É, a gente tem que ver como é que vai ser as consequências, né? Porque, falou aqui, ó. O Thunderbolts... Não é o Thunderbolts, o Ross, o Hulk vermelho? O Capitão América 4, o Admirável Mundo Novo, ele estreia antes do Thunderbolts. Dependendo das consequências desse filme, pode ser que aconteça algo. Aí o presidente dos Estados Unidos... Vai ser um Thunderbolts. Vai estar no Thunderbolts. Ah, porra, gente. Pelo amor de Deus. Vocês estão de sacanagem. Não brinca, não brinca com a minha cara. Tá, não dá. Olha o... Como prometido, tá aí. Aê! Adorei o trailer. A Marvel tá pro jogo, é isso. Valeu. Valeu demais, aí. Trailer analisado, visto. O... Eu acho que seria incrível. E aí alguém falou, ah, ele tá na Fox. Gente, pelo amor de Deus, né? Em um segundo você... Mesmo porque ele salvou a linha dele, então automaticamente ele foi bem visto. Agora ele pode mudar, pelo amor de Deus. É que o Deadpool é muito zoeiro. Acho que ele destoa do tom desse filme. Então, mas a Arlequina, ela é isso aí, entendeu? Ela é a zoeira. É a que fala de cocô, enquanto os caras tão indo numa batalha, entendeu? Tá faltando. Não tem esse personagem que liga aí. Alguma coisa tá errada mesmo, cara. Tem que ter alguém aí, entendeu? É o asterisco. A surpresa desse filme vai ser esse asterisco aí. Quem é esse asterisco? E aí vamos ver quem é que... Provavelmente vai vazar antes da estreia. Não, eles vão aguentar até o final, obviamente. Eles vão botar no trailer? Trailer 3? Todo mundo sabe. O trailer 3, ele é daquele jeito. A Arlequina do filme vai ser o Sentinela. É um super-homem bipolar. Mas aí ele é desconhecido, né? É um personagem... Aí você vai ligar pra um personagem desconhecido? Um Bob. Um Bob aleatório. Pode até ser engraçadinho. Mas o que eu fico pensando, cara, é o seguinte. É o que vai levar... Não é só no filme em si. É o que vai levar as pessoas a irem ao cinema. Se é o Bob, por exemplo, O Bob, ele é que nem o cara do bigode do filme do Deadpool. Como é que é o nome dele lá do Deadpool? É Bob também? Ah, é. É Bob também, não? É Bob também? É Bob também, porra. É... Tipo... Você ia assistir um filme porque tem o Bob do Deadpool? Não, entendeu? É... É o... É Rob, não? Rob? Sei lá. Eu acho que é Bob também, mas... É que eu tô confundindo porque tem o do... Só faça se divertem. É Bob também, né? Sim. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que é David, não é? É o Peter. É o Peter, Peter, Peter. É... É, eu não sei. Não sei. Eu não consigo ver, por enquanto, a liga desses personagens. Pergunto pra você aí. Quem é esse asterisco? Quem é esse asterisco? É um vilão? É o Thanos? É o Loki? Já pensou o Thanos? Tem que ser. Quais são os vilões da Marvel? O Loki, mano, se fosse o Loki, eles... Nossa. Imagina a grande surpresa ser o... Vamos ver aqui, ó. Vilões MCO. Tem um Thanos, tem um Ultron, tem um Killmongue. Caraca, Killmongue, hein? Resuscitar o Killmongue? Pensei em um. Ah. O Peter Quill. Tá na Terra. Mas ele é vilão? Ele é vilão, né, mano? Mas até aí a... Tem um Caveira Vermelho, tem um Rei do Crime. Esquece, Rei do Crime, esquece. Não, não. Tem o... O menino lá, o Kang. O Kang, cara. Quem mais poderia ser? Eu tô apostando nos vilões, né? Pô, o Killmongue seria fantástico, hein? Só se... Uma versão temporal. Se for alguém aleatório, vai se fuder, hein, mano? Sabe que vai ser alguém aleatório? A surpresa. Surpresa é alguém que ninguém queria. Muito bem, gente. Ai, caraca. Muito bem, hein? Pois não, Cristiane? Ame ou odeie. A Marvel tá sempre na ativa, gerando conversas. Sempre. Sempre gera. Sempre gera papo. Pra odiar ou pra amar. Sempre gera. Assim como a própria DC, né? DC é exatamente nesse tom aí, né?